Ontem nós mostramos aqui a Ivete Sangalo, né, cantarolando, fazendo faxina em casa. Agora ela fez um show na cozinha. Ela cantou, ela pulou, teve até iluminação especial. Você tá brincando? Balada na cozinha. Ah, não acredito. Olha, gente, a Ivete anda tão entediada dentro de casa, então ela fica fazendo mil vídeos, é pra espantar, né, a falta do que fazer. E agora ela fez uma balada ao vivo na cozinha com os filhos. E ainda diz o seguinte, que esse vírus não vai parar o show dela. Vamos ver. Vamos ver. Ah, ficou muito legal, meu. Legal. Essa é um furacão. Olha, muito bacana, viu? Ela é demais. Muito legal. Balada na cozinha. Tá lá se divertindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.